A Seleção Nacional de Futebol Os Mambas já se encontra desde a última terça-feira em Dakar, capital senegalesa, e para o jogo do fecho da primeira volta do Grupo L de qualificação ao Cano Costa do Marfim 2024, diante da equipa local. À sua chegada, Os Mambas foram recebidos e pelo selecionador nacional Chiquinho Conde, que foi o primeiro a chegar juntamente com os jogadores que militam na Europa em relação aos outros grupos que partiram de Moçambique e da África do Sul. Chegamos aqui e encontramos parte dos jogadores que vieram da Europa, principalmente de Portugal, e que vieram na companhia do Mister. E os que vinham da África do Sul, juntamos-nos a eles no aeroporto em Addis Abeba. E viemos todos juntos para o Senegal. Ainda nesta quarta-feira, Os Mambas realizaram o primeiro treino em Dakar, e com a integração de novos elementos, onde o destaque vai para o guarda-redes Gionshand, e que integra o grupo pela primeira vez. Sou muito contento de estar aqui. Ontem teremos uma viagem um pouco longa, mas agora estamos em Senegal, e eu sou muito contento para os próximos dois partidos. Quando comecei a vir aqui, eu não conheço nunca a pessoa, mas o time veio aqui e foi muito feliz de ver-me. E depois, sim, eu penso que é um grupo muito simpático, e teremos uma boa alegria. Foi um treino, como quem disse, não diria de adaptação, mas mais para relaxar os músculos, depois da viagem, uma viagem longa. E quanto ao próprio jogo, a gente espera dificuldades. Sabemos que chegamos fora de casa, e com a melhor seleção da África neste momento, mas vamos encarar o jogo como temos encarado nos jogos passados, com a mesma sinceridade, honestidade, e procurar conseguir um resultado positivo. De espírito, o grupo é forte, mas também sabemos que vamos afrontar um adversário extremamente difícil, que joga no Sorreduto, e que temos que saber sofrer, saber jogar como equipa, por isso que hoje incidimos um pouco daquilo que é a nossa ideia, a maneira como nós iremos jogar, sair de um ataque planeado, um bloco médio-baixo, equipa mais concentrada, fazer basculação de um lado e do outro, e se for necessário depois pressionarmos o adversário, sabemos bem como vamos pressionar por isso. De resto, os Mambas vão procurar contrariar o favoritismo da equipa capitaneada e pela grande estrela africana, Sadou Mané, que regressa à seleção do Senegal depois de sua ausência no Mundial de Qatar devido à lesão. O Senegal lidera o grupo L com seis pontos, mas dois que Moçambique.